Olá, me chamo Ingrid Beth, faço parte do mestrado interdisciplinar em ciências humanas e sociais aplicadas da Unicamp de Limeira. Estou aqui hoje para falar um pouquinho do nosso projeto denominado Atuação Profissional de Agentes de Desenvolvimento Educacional de Limeira, São Paulo, que é uma cidade no interior de São Paulo. Bom, para começo de conversa é preciso compreender que atuação é essa, que função é essa. A Secretaria de Educação do município de Limeira se subdivide em vários modelos e estruturas organizacionais e a gente está falando aqui de um cargo da ADE, que são responsáveis por toda a gestão e apoio da gestão técnica das escolas de ensino fundamental regular do município e também uma escola supletiva e algumas também do ensino privado. Então eles ficam debaixo dessa estrutura organizacional do gabinete do secretário de educação de Limeira. Quando a gente fala um pouquinho sobre o trabalho no setor da educação, a gente percebe que tem uma questão de um marcador de gênero importante. Então quando a gente fala de trabalhos relacionados ao care, a gente está falando de serviços que geralmente são feitos por amor, um projeto de vida, há esse estereótipo que as pessoas precisam ter quase que uma devoção, se doar naquela troca de serviços. Quando a gente olha também para o trabalho no setor educacional, seja da docente, da secretária de educação, a gente percebe que existe uma imprevisibilidade. Por mais que existam planejamentos pedagógicos anuais, não é possível antecipar e prever todos os eventos que vão acontecer. É o prescrito e o real. Essa pesquisa, ela teve como método, né? Toda aprovação com a secretaria de educação, com o comitê de ética em estudos humanos da Unicamp e ela se utilizou de uma ferramenta, uma entrevista sendo estruturada, dividida em cinco grandes tópicos. Seu objetivo foi condensar informações para que a gente pudesse, né? Atingir o objetivo de mapear e sistematizar as motivações e desafios profissionais das agências de desenvolvimento educacional dentro da Secretaria de Educação de Limita. Então, depois das pesquisas, né? Das entrevistas realizadas, todo esse áudio foi transcrito e analisado à luz da ergonomia da atividade, da teoria da atividade histórico-cultural. Tivemos como resultados a participação de três profissionais naquele momento e percebemos que o marcador de gênero era importante. Todo o setor era composto por mulheres que estavam ali em fases diferentes ou quase na aposentadoria ou no início dessa carreira dentro dessa função, mas todas entraram por um concurso público. E aí a gente conseguiu identificar através dessas falas motivadores e desafios por estar na cadeira e na função de ADE. Quando a gente fala de motivação, existem alguns aspectos relacionados à trajetória profissional, por exemplo, para estar nessa posição na Secretaria, necessariamente você tem que ter passado pelo cargo de docência. Então, todos relatam um ganho de não ter interrupções mais no seu dia a dia, que a dinâmica do trabalho na Secretaria de Educação é muito feita em parceria, em troca, no compartilhamento e que elas conseguem perceber a relevância social da atuação. Quando a gente fala de desafios, eles são muito mais complexos, estão relacionados a várias outras subcategorias que também foram encontradas através das análises de conteúdos. A gente percebe uma questão relacionada à legislação e burocracias, então, por exemplo, existe um limite de atuação das profissionais porque existem regulações importantes naquele momento, mas quando elas se deparam com o real, existem algumas questões, por exemplo, não tem que se falar de equidade, não temos que falar sobre inclusão, por mais que exista dentro da legislação e elas são responsáveis por aplicar essa legislação, uma dificuldade de aplicar a regra no real. Também tem alguns elementos relacionados à trajetória profissional. Apesar de existir um prazer de estar distante daquele buco-buco, existe uma saudade também. Quando a gente fala de hierarquia, a gente percebe que existem forças de controle importantes. Então, quando a gente olha para a Secretaria de Educação, alguns conflitos morais e éticos acabam acontecendo. Elas percebem que todo o trabalho que foi feito na pandemia se demonstrou ineficiente, mas fizeram meio que enxugando um gênero. Então, é possível perceber quando a gente coloca aqui os aspectos positivos e negativos relacionados ao trabalho, quando a gente faz uma análise mais profunda, que todos eles estão relacionados a como eu me sinto naquele espaço, elementos internos e externos, relacionados a regras, a comunidade, parceiros e divisão social do trabalho. Então, a gente percebe algumas fragilidades do estudo, podendo contemplar outras profissionais, e que a linha histórica delas é fundamental para a compreensão de todo esse fenômeno. Compartilho aqui a bibliografia utilizada e também nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Obrigada! 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 Obrigada!